É, aham, fantasma é na parada, é diferente, é performático, eu bem que te avisei Se liga no que eu vou falar, viaja no que eu tô falando A moda que tá rolando e todo mundo comentando Se liga no que eu vou falar, viaja no que eu tô falando A moda tá rolando e todo mundo comentando Eu já usei Adidas, a Nike, a Bila, a Boing Eu vou mudar de marca porque agora, agora é Tome Eu já usei Adidas, a Nike, a Bila, a Boing Eu vou mudar de marca porque a moda agora é Tome Tome, 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 Tome Eu vou mudar de marca porque a moda agora é Tome Tome, 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 Tome Eu vou mudar de marca porque agora, agora é Tome Tome, 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 tome Eu vou mudar de marca porque agora a moda é tome Tome, 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 tome Eu vou mudar de marca, DJ Cabeça É, 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 fantasia na parada É diferente 77999694435 Rodivaldo Produções Se liga no que eu vou falar, viaja no que eu tô falando A moda tá rolando e todo mundo comentando Se liga no que eu vou falar, viaja no que eu tô falando A moda tá rolando e todo mundo comentando Eu já usei a Nike, Adidas, Bila, tome Eu vou mudar de marca porque a moda agora é tome Eu já usei a Adidas, a Nike, a Bila, tome Eu vou mudar de marca porque a moda agora é tome Tome, 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 tome Eu vou mudar de marca porque a moda agora é tome, 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 tome Eu vou mudar de marca porque agora H3, H2, H3, tome, tome, tome Eu vou mudar de marca porque a moda agora é tome, 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 tome Eu vou mudar de marca, DJ Cabeça, solta! Deu bem que te avisei É, é, aham, aham, aham